Guerreiros na Roseira, hoje é o dia da festa maior, hoje é o dia da festa, vamos cantar, vamos cantar como a gente nunca cantou, em todos os ensaios técnicos, fomos guerreiros, por que fomos guerreiros? Enfrentamos chuva, enfrentamos calor, enfrentamos frio, estamos aqui, muito obrigada pela presença de todos, vamos cantar gente, vamos riscar esse AMI hoje, obrigada pela presença de todos, acredita Roseira, estamos juntos. Louvance Rafa, Lousman. Vem a conhecer, vem a correr rosa, eu sou você, vem a conhecer, vem a correr rosa, é você, o sol, pode solta pra cozinha, vem água de café, o力 da nossa brasileira, o líder E eu, que da nossa beleza, Digo e tenho certeza, Que louca, mas ninguém é boa. E agora, vamos falar com o povo, Que doa, com o povo, Que doa, com o pessoal da rede, Que eu gosto, muitas rosas sonidas, Que eu, uma rosa de ouro, Que doa, com o pessoal da rede, E eu disse que deu, vamos lá, Deu rosas, para você, Deu rosas, para o meu amor, Deu rosas, para todo mundo, Porque a rosa, é a mais bonita flor, Deu rosas, para você, Deu rosas, para o meu amor, Deu rosas, para todo mundo, Porque a rosa, é a mais bonita, E se você não conhece, Se você não conhece, Se você não conhece, Deu rosas, Deu rosas, Deu rosas, para o seu, E se você não conhece, Deu rosas, que o povoara, Eu, eu, eu sou uma barreira Eu, eu, eu sou uma barreira Eu, eu sou uma barreira Eu, eu, eu sou uma barreira Eu, 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 eu Eu, eu sou uma barreira Vamos mexer a bateria Aproveita o som Agora dizem que vem Eu, 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 eu Eu, 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 eu Querem beber o povo? Eu, 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 eu Canta todo mundo Tá bonito, tá bonito Deixa o pão de novo Eu disse que eu vou botar Vocês, vocês Tá tudo lindo, meu povo Eu vou botar E mas eu disse que eu vou botar Que swing, bateria Que swing, bateria Bateria, quando eu te dê Se você não conhece Vem a conhecer Vem a cor lelosa Eu sou você Se você não conhece Vem a conhecer Vem a cor lelosa Eu sou você Quem gostou faz barulho Tu, tu, tu 1, 2, 1, 2, 3 O gol é rosa e o show Alegria, 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 alegria Já amanheceu e o céu tá azul e rosa, rosa e azul Que Deus abençoe a gente Hoje é Eu sou o Odeira Quero abrir você e subir Eu sou o Odeira E mais hoje Hoje Eu acordei de ver com a vida Sonhei que estava na avenida Por quê? E azul e rosa Desde lá Nascendo Nessa nação do povo Pra quê? Pra quê? Nessa verdade Imagina Pra cultura Eu acordei com a vida E nessa região A mar de ouro Que o mundo Encontrou Que lindo, gente Hoje Eu acordei Pra minha bateria Eu acordei De todas as mulheres Hoje Eu acordei 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 Hoje, a nossa história mais querida Suída, minha bateria Essa noite fez o amor Hoje, a nossa história mais querida Suída, minha bateria Essa noite fez o amor E a bola é demais hoje Hoje, a nossa história mais querida É, que eu fui católico A nossa história mais querida E a minha morte é o meu amor E a sua história mais querida Corte um intercâmpago Essa noite fez o amor A nossa história mais querida E a nossa história mais querida Sufiei, a cultura normal E a sua história mais querida E a sua história mais querida E hoje, hoje, a nossa história vai girar Suída nem a bateria, essa noite cresceu E hoje, a nossa história vai girar Suída nem a bateria, essa noite cresceu Se você gostou, faz barulho aí A única mensagem que eu quero deixar pra vocês De todo meu coração Que Deus possa abençoar cada componente Que sacrificou seu momento, seu tempo, sua família Pra estar aqui e fazer na Rosas de Ouro Uma das maiores escolas de São Paulo Tenho certeza que esse ano Nós vamos representar a Rosas de Ouro Da maneira que ela sempre mereceu Com força, lá em cima Com astral, com luta Quem é de luta faz barulho A gente não tá aqui pra enganar ninguém A gente não tá aqui pra enganar ninguém Pra você ganhar, você tem que lutar Se não tiver luta, não tiver trabalho Não adianta chorar Então é o seguinte Houve muito ensaio de rua Houve muito evento Houve muito ensaio na quadra Vários ensaio no Oembi Pegamos sol Pegamos chuva Tudo que o tempo tinha A gente pegou aqui no Oembi Então não vamos dar mole não Vamos um cuidar do outro Olha pro seu parceiro do lado E diga pra ele Eu te amo E boa sorte Vou pra cima Isso aí pra mim? Muito obrigado Fiquei até aliviado do meu coração Achei que era menos um Tão tão pra mim aí Eu tenho que ficar perto do Rafa Alô mestre Te amo mestre Dez anos Dez anos No mesmo ano Dez anos de mestre Dez anos à frente da bateria com a identidade Deus te abençoe irmão Estou na sua contagem Chegou a hora da emoção Vou com tudo Rosas Pra comemorar Cantar pra você O amor chegou Rapazilada Com dor O amor O amor O amor Você na sua imensidade Vem comigo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo É assim Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vem comigo É assim É Eu sou roteiro E o povo E o povo É Eu sou roteiro Alô Alô Mércio Bionim Agora com você Solta o Rorange Vomó Lá 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 Chegou a Brasilândia Com todo o meu Brasil Coloquei Colocando a sua identidade Amanheceu Amanheceu Que tal a gente é beira As mãos do céu E agradeceu a Deus O prazer do sarapê Precione o seu coração Só capaz de apontar Que a roseira vai chegou Amanheceu Amanheceu Que tal a gente é beira As mãos do céu E agradeceu O prazer Que tal a gente é beira Prepare o seu coração Minha roseira vai de bolsa Oi, bom dia Bom dia, carnaval Vem ver a esperança A renascer Eu vi o lindo sonho Florescer Nós todos somos um Fazer a paz do caos Fazer a nossa essência Se expressar A pessoa A pessoa Não tem o seu coração É um ser normal Esse salão Tira o pé do chão Nasce com as flores Fazer primavera A dor de amor Ele vira A dor de amor Nasce com as flores Fazer primavera Quero ver, quero ver, quero ver A dor de amor E o que é meu e vira pué O presente é O presente no passado nos deixou Futuro para sempre a preservar Espaço verde, rolo e tempo para Transforma hoje com energia no ar É muito desforte, da de cultura É muito de manchura O de medição é tão bonito Com o ventório infinito Rosa Pra comemorar Cantar pra você Chegou a prazir, mas já voltou a humildade E o que? Mostra o suíter Todo mundo A agradecer O que é meu e vira pué Pra agradecer a Deus O prazer de estar O que é meu e vira pué Só pra ver a força O que é meu e vira pué Vai subir